Leva muito tempo para se construir uma cidade, mas essa regra nem sempre funciona. Existe uma cidade no mundo onde dezenas de casas foram construídas em um dia. Uma cidade que ficou milionária em apenas algumas décadas e até uma cidade experimental que foi construída em apenas 3 anos. Vamos dar uma olhada nelas. Esse é o infinito, e nesse episódio eu vou mostrar as cidades que mais crescem no mundo. Vamos nessa! Shenzhen Olhando para as fotos da Shenzhen moderna, é difícil acreditar que essa cidade seja muito jovem. Cerca de 40 anos atrás era uma pequena vila de pescadores com desenvolvimento precário e uma população de alguns milhares de pessoas. Agora é uma cidade gigante com mais de 17 milhões e meio de pessoas. Enormes arranha-céus e grandes finanças. Shenzhen tem sido uma das principais cidades do sul da China por muitos anos. Graças ao enorme investimento estrangeiro e governamental, uma pequena vila rapidamente se tornou uma metrópole desenvolvida. Na década de 80, durante o primeiro boom da construção civil, Shenzhen literalmente cresceu aos trancos e barrancos. Com dezenas de novas casas surgindo todos os dias e ficando cada vez mais altas ao longo do tempo. O edifício Gomau, a maior glória de Shenzhen na época, é um caso excepcional. Um andar foi construído em questão de 3 dias. No menor tempo, a torre se tornou o edifício mais alto da China, embora o recorde tenha sido quebrado posteriormente. Graças ao incrível ritmo da construção do edifício Gomau, a expressão velocidade de Shenzhen foi cunhada. E a própria cidade foi reconhecida como a que mais cresce no mundo. A situação não mudou muito. Shenzhen ainda está se desenvolvendo e crescendo. Andrigard Construir uma cidade em poucas décadas é legal, mas e uma cidade construída em apenas alguns anos? Andrigard é exatamente um desses casos. Está localizada na Bósnia e Herzegovina, e é uma cidade dentro de outra. Andrigard está localizada em Vicegrada. O ritmo de crescimento é surpreendente, pois a cidade foi construída do zero em apenas 3 anos. Até alguns edifícios levam mais tempo para serem construídos. Até junho de 2011, era um terreno baldio, e em junho de 2014 foi substituído por antigos edifícios em estilo balcânico. Do lado de fora, a cidade parece uma fortaleza. Como Vicegrado poderia parecer se estivesse cercada por uma muralha na Idade Média. É interessante que Emir Kusturika, o famoso diretor de cinema, tenha dado uma enorme contribuição para a cidade. Foi ele quem financiou e dirigiu a construção. Graças a Kusturika e aos trabalhadores, por 3 anos, lojas, hotéis, teatro, museu, instituto, templo, mercado, cafés, restaurantes, cais e muito mais surgiram literalmente do nada no deserto. Todos os anos, centenas de turistas vão para lá, desejando experimentar a incrível beleza. Novosibirsk Se Andrigard pode ser incluída entre as cidades que foram as mais rápidas, a russa Novosibirsk pode ser chamada com segurança da cidade multimilionária que mais cresce na história. Ao mesmo tempo, Novosibirsk chegou ao Guinness Book como a cidade que mais cresce no mundo. Sua população atingiu 1 milhão de pessoas em menos de 70 anos. Em comparação, uma gigante como Nova York levou 250 anos. Tóquio levou 400 anos para chegar a 1 milhão de habitantes. Moscou levou 700 anos. E Kiev levou 900 anos. Uma das concorrentes mais próximas de Novosibirsk é Chicago. Essa metrópole americana se tornou uma cidade multimilionária em 85 anos. E é por isso que as duas cidades são frequentemente comparadas. Apesar da incrível conquista no passado, agora Novosibirsk não pode ser chamada de uma cidade em rápido crescimento. O ritmo da cidade siberiana diminuiu. Mas outras cidades de diferentes partes do mundo apresentam uma taxa insana de crescimento e desenvolvimento. E estão crescendo aos trancos e barrancos. Fique ligado para haver ainda mais cidades em rápido crescimento e desenvolvimento no planeta que vão te impressionar. Chongqing Tianzhen não é o único orgulho da China. Em termos de cidades, é difícil discutir com o Império Celestial. Porque as cidades locais estão se desenvolvendo muito rapidamente. Talvez Chongqing faça isso melhor. E talvez você nunca tenha ouvido falar dela. Nesse caso, é um dos quatro municípios da China e uma das cidades que mais crescem no planeta. Sua população é impressionante. Chongqing é o lar de mais de 32 milhões de pessoas. Isso é quase três vezes mais do que Moscou. No entanto, a área de Chongqing também é enorme. É 32 vezes maior que a capital da Rússia. O rápido crescimento da cidade se deve à sua economia em crescimento, que aumenta 15% a cada ano. O modelo de Chongqing, que difere da política tradicional chinesa, também desempenhou um papel importante no sucesso econômico da cidade. Fez grandes avanços na segurança pública, ajudou a reconstruir a infraestrutura, atraiu investimentos estrangeiros diretos e estimulou a urbanização. Lagos Não apenas a China está indo bem, mas também a Nigéria. Muitas vezes associamos a África à pobreza, à aridez e outras coisas ruins. Mas nem todos os lugares do continente são ruins. Lagos é um exemplo perfeito. Essa cidade nigeriana está literalmente crescendo aos trancos e barrancos. Agora, sua população excede 23 milhões. E em 2050, poderá ultrapassar os 32 milhões. E alguns especialistas acreditam que até o final do século XXI, Lagos, em geral, será a cidade mais desenvolvida e populosa do mundo, na qual viverão cerca de 90 milhões de pessoas. Lagos é incrível, porque apenas cerca de 30 anos atrás, apenas alguns milhões de pessoas viviam lá. Lagos é auxiliada por sua localização. A cidade abriga a maioria das indústrias da Nigéria. E a própria cidade é um dos portos mais importantes, não apenas do país, mas de todo o continente. Cerca de 6 milhões de toneladas de carga passam por lagos por ano. Não é à toa que a cidade cresceu tanto. Hoje é considerada a maior cidade do país e de toda a África. E em poucas décadas poderá levar a palma da vitória global. Nairobi A África Oriental também possui cidades bacanas, e a principal delas é Nairobi, capital do Quênia. É a maior cidade da África Oriental, com um grande número de habitantes, arranha-céus e outras coisas. No entanto, há pouco mais de 100 anos era apenas um pântano. Na verdade, mesmo algumas décadas atrás, Nairobi era muito diferente do que se tornou. A cidade parecia algo entre uma típica savana africana e a futura metrópole. Agora os arbustos e a areia foram substituídos por vegetação, e os pequenos edifícios foram substituídos por arranha-céus e estruturas de primeira classe. Muitas empresas e organizações internacionais, incluindo alguns órgãos da ONU, estão sediadas na cidade. A população de Nairobi é de cerca de 4,4 milhões de pessoas e está crescendo. Infelizmente, a maioria dos habitantes não vive em casas de luxo, mas em favelas. Embora Nairobi esteja se desenvolvendo rapidamente, dentro dos limites da cidade estão as favelas de Kibera, as maiores e mais assustadoras do mundo. Entre 100 mil e 2 milhões de pessoas vivem lá. O número exato é desconhecido. E, surpreendentemente, as favelas ficam a apenas 5 quilômetros do centro da cidade. Embora Nairobi esteja crescendo rapidamente, a cidade ainda está longe de ser a mais próspera e a capital queniana está constantemente no topo de várias listas em termos de criminalidade. Kinshasa África Oriental, check. África Ocidental, check. Então nos resta a África Central. Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, não é apenas a cidade-chave do próprio país, mas também da África Central. E, ao mesmo tempo, uma das megalópolis que mais crescem no planeta. Mais de 17 milhões de pessoas vivem lá, e isso está longe do limite. Até 2050, o número de habitantes deverá triplicar. Nos últimos anos, a taxa de crescimento populacional tem sido boa, cerca de 4% por ano. Como no caso de Nairobi, Kinshasa é uma cidade típica de muitas faces. Bairros ricos e áreas comerciais convivem com favelas muito pobres, onde as pessoas precisam sobreviver diariamente. Ainda mais surpreendente é o fato de que não apenas humanos, mas também robôs trabalham nas estradas centrais de Kinshasa. Assim como no mega desenvolvido Japão, os robôs são equipados com câmeras de vídeo, displays com informações para pedestres e semáforos manuais. Eles são movidos a energia solar e podem até escrever multas. Robôs podem ser encontrados não apenas nas estradas da África Central, mas também em Dubai. Eu poderia ter começado esse episódio com essa cidade, porque esse orgulho dos Emirados Árabes Unidos é surpreendente em sua taxa de crescimento. Dubai e Shenzhen são muito semelhantes. Com a metrópole chinesa, Dubai costuma ser uma pequena vila. Era muito pobre, mas tudo mudou quando o petróleo foi encontrado nas proximidades do deserto. Em poucas décadas, Dubai se transformou de uma vila decadente em uma metrópole gigante, que todos sonham em visitar. Essa cidade incrível tem vários recordes. Aqui fica o Burj Khalifa, o edifício mais alto do planeta, o maior arquipélago artificial das Palm Islands, assim como o Dubai Mall, que é o maior centro comercial do planeta. Os carros mais caros do mundo circulam pelas ruas de Dubai, e a própria cidade está literalmente saturada de dinheiro. Dubai claramente não vai parar. Ainda está entre as megalópolis de mais rápido crescimento e desenvolvimento na Terra. É difícil acreditar que algumas décadas atrás ninguém poderia ter sonhado com isso. Você provavelmente conhece o Vale do Silício nos Estados Unidos, mas você sabia que existe algo semelhante não só nos Estados Unidos, mas também na Índia? A cidade de Bangalore, no sul do país, é chamada de Vale do Silício e Indiano. Isso porque há muitas empresas de tecnologia da informação aqui. Muitas pessoas querem estudar e trabalhar em Bangalore, e é por isso que a cidade está crescendo e se desenvolvendo muito rápido. Atualmente é uma das cidades que mais crescem na Ásia, assim como o maior centro científico e industrial do país. Bangalore produz engenharia mecânica, aeroespacial, equipamentos de telecomunicações e equipamentos de defesa, assim como dispositivos eletrônicos. Há uma enorme demanda por imóveis em Bangalore, e muitos investidores da Ásia e de outros lugares vêm aqui para lançar suas startups. E tem mais coisa vindo. Os especialistas têm certeza de que a situação só vai melhorar nas próximas décadas, e que a própria Bangalore crescerá muitas vezes. Singapura As cidades asiáticas estão sempre nos surpreendendo, e Singapura é outro exemplo. Apesar de Singapura ainda ser considerada uma cidade em rápido crescimento e desenvolvimento, já alcançou sucesso e até estabeleceu um recorde. Há alguns anos foi reconhecida como a megalópole mais cara do mundo. E não estou falando do custo total da cidade. Quero dizer, é muito caro morar aqui. Um pedaço de pão de 1 quilo, por exemplo, custa 3 dólares e meio aqui, e uma garrafa de vinho comum custa quase 24 dólares. Mas é possível explicar. Singapura é justamente considerada uma cidade do futuro. O centro da megalópole impressiona com seus prédios. Moradores e turistas usam ativamente os QR codes há muitos anos, enquanto isso ainda é uma novidade em muitas regiões do planeta. E a limpeza das ruas da cidade é incrível. O nível do conforto aqui é sem comparação. Songdo Essa cidade foi fundada em 2002, depois que as autoridades conceberam a ideia de construir uma cidade inteligente do futuro do zero. Até certo ponto, a sul-coreana Songdo é uma das cidades que mais crescem no mundo. Há apenas 20 anos não havia praticamente nada aqui, e agora Songdo está repleta de todas as coisas de uma metrópole moderna. Além disso, ela é muito diferente das megalópolis comuns. Songdo deveria ser a cidade ideal do futuro, mas o plano falhou parcialmente. Agora pouco mais de 150 mil pessoas vivem lá, muito menos do que o planejado. A razão é simples. Embora Songdo tenha sido construída do zero, e a cidade tenha conseguido crescer rapidamente, nem tudo funciona. A infraestrutura deixa muito a desejar, e muitas das obras iniciadas nunca foram concluídas. Nesse ritmo, Songdo pode se tornar uma cidade fantasma em um futuro próximo. Isso é tudo pessoal, em qual cidade você gostaria de morar? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!